Esse é meu cavalo de batalha, é o prato que eu faço melhor. Tô assim, ó. Mourinho faz churrasco e tudo. A gente vai de moto. Sim. Mourinho faz churrasco, vamos pra montaña, pra montaña. Pé da praia, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Usam muito moto. Gente, eu coloquei os azeitones, coloquei um pouquinho de óleo. Tamo junto misturado. Meu irmão, ó. Tá trabalhando, ó. Trabalhando, olha ele, ó. Meu Deus. Acabei de trolar. Deve ter filmado isso. O dono do acampamento aqui. Cheguei com essa peruca assim, a ideia é do meu irmão. Com o óculos e falei pra ele, você queria uma... Queria uma noite pra... Um posto pra... Um camper, um... Não sei como chama no Brasil. Como chama no Brasil o carro de camper... Como que chama camper no Brasil? Camper no Brasil? Hã? Motorruma? Motorrum. Aí ele, quantos vocês são? Ele tava no computador. Eu falei, somos em três. Ele caiu. Aí depois eu... Na hora que eu falei, olha, ele queria... Rápido, tô com pressa. Aí ele me olhou e... E sacou, trollado. Saindo, gente, aqui do meu irmão. Ai, ó. O que que acontece? Ele tá trabalhando esse ano aqui no acampamento. Colocando as pessoas no lugar. Recebendo as pessoas. Ele é muito amigo do dono aqui do acampamento. Aí trabalha ele e o dono juntos. E agora eu vou lá preparar o jantar de hoje. São quase cinco horas. Gente, me deu uma preguiça agora, meu Deus. Me deu uma preguiça. Cheguei, gente, aqui. A cidade está lotada. Lotada. Não sei por que sorte eu achei um estacionamento aqui. Com o disco horário. É bem pertinho do bar. Coloquei aqui o disco horário. Tchau! 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 Coloquei com o disco horário de quatro horas. Depois eu tenho que voltar e rodar. Mas é bem aqui, pertinho do bar. E tá cheio porque é feira a gosto. E a cidade onde eu moro é uma cidade turística. Uma cidade de praia. Uma cidade pequena. Tem muita gente que tem a segunda casa aqui, né? A casa... A segunda casa de praia. Então tá lotada. Lotadinha. E pra gente que mora aqui, principalmente para os italianos, os residentes aqui, eles odeiam esse lugar. Eu odeio esse período porque vai na praia, tá lotada. Qualquer lugar que você fica, tá cheio. Vai no restaurante, tá cheio. Então é muito ruim. Gente, ó. Acabei de fazer o sugar o peixe. Depois o povo chega. Esse é meu cavalo de batalha. É o prato que eu faço melhor. Básico. Pomodoro fresco. E depois eu vou colocar basílico, né? Manjericão fresco porque tem uma pessoa vegetariana. Tem o peixe já lavado e limpo que depois será passado na farinha e frito. Já vou cortar o pão, gente. Porque tá quase na hora da galera chegar, né? O italiano gosta de pão assim, ó. Mais duro. Então, não pode faltar pão aqui porque o povo fica doido. Gosto de pão. Tá doce, ó. Cortei, já coloquei nesse cestinho, ó. Agora eu vou tomar um cafezinho porque eu mereço, né? Já preparei os limões porque também a gente coloca isso aqui no frito. Numa fritura de peixe. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou comprar uma carne. Espero que eu achar ainda o cá aberto. Vamos fazer um churrasco também, ó. Arroz. Ele vai fazer arroz. Vinagrete. A Roberta vai levar a ensalata russi. Eu vou comprar uma picanha ali. Tomara que eu achar aberto. Tô levando já na bolsa de praia que tá aqui embaixo. Ó. Vamos! Depois a gente vai pra praia. Hoje é feira agosto, né? Digo que os italianos ficam louco aí. Ficam feriado. A maioria é futebol. A maioria faz churrasco e tudo. A gente vai de moto. Se esse sítio é outro copo. A gente tem a bolsa pra praia, a bolsa é normal. E é isso. Tô atrasada. Cheguei. Mas o meu acordou cedo. Mas eu tive umas coisas pra fazer. E acabei me atrasando. Vamos lá. C hacezinho pra digerir. Voltei, gente Fiz uma make básica, tomei um banho Tô usando um perfume tão cheiroso Aquele do Leda Lancome, que a menina me deu de amostrinha Vontade de comprar já Coloquei meu vestizinho, que foi coringaço Com essa sandália aqui, Annabelle Tô indo dar uma volta E tô indo com meu marido Tomar um sorvete, a gente não vai jantar hoje A gente vai pular janta A gente comeu muito no almoço, gente Como eu mostrei pra vocês, a gente almoçou no irmão A gente comeu muito, a gente comprou um bagaço de picanha inteiro A gente comeu muita carne, então Meu irmão fez arroz, tinha maionese Tinha salada Depois minha amiga fez doce Então a gente não vai jantar hoje A gente vai sair pra dar uma volta Mesmo porque hoje é feriado, né É um feriado muito importante pros italianos Eles não querem ficar em casa A gente vai dar uma volta, tomar um sorvete Talvez eu passe lá no meu irmão ainda E é isso, depois vim pra casa descansar Que amanhã eu quero dar um tapa na casa Tem umas coisas pra me fazer Tá tudo limpinho, só que tem que dar uma organizada Dá uma manutenção aí, né E graças a Deus eu praticamente não tenho roupa suja Mas isso é coisa pra amanhã, né gente Vamos acabar de usar aqui o feriado Isso aí a gente vê amanhã, né E é isso Então eu vou lá, vou tentar filmar com vocês lá Como vai tá cheio A gente vai perto da área da praia ali Por isso que eu tô com esse vestido Porque tem vento agora Faz um pouquinho de frio e a gente vai de moto Então eu vou filmar pra vocês lá perto da praia E o final aí do feriado desse ferragosto Pros italianos, né Que é uma festa aí de... Pra igreja católica É uma festa de Assunção Da Ave Maria E é uma festa aqui que as pessoas vão em piquenique Comem churrasco Vão pra montanhas descansar, enfim Praticamente metade do verão eles comemoram Gente, acabamos comendo no final Deu fome, que eles são 10 horas Comemos um sanduíche, né amor Sim Oh, tchau, pia Tchau, tchau Manceira, manceira É... Só que a gente não foi no restaurante nesse período, gente Né amor Não Tudo lotado, tem fila Filão de você vai Olha como tá cheio aqui perto da praia, ó Mostra pra vocês, ó Tá no restaurante, ó Tá tudo lotado A gente desceu com a ideia de tomar só um sorvete A gente acabou comendo um sanduíche Pra não dar fome depois E agora o marido vai pegar um sorvete pra ele Eu não quero não Outra curiosidade da Dia Eu não sou muito fã de sorvete, né amor Ah, eu sim Ele sim, eu não sou muito fã não Às vezes, assim, muito raramente dá vontade de comer um Mas sou muito fã de sorvete, não Olha quantas motos, gente No verão, os italianos usam muito moto Viemos na praia, ó Um dia depois de feio agosto Hoje é 16 de agosto Tá lotada a cidade ainda Gente, eu vou fazer um sugo de peixe Pra gente comer com macarrão lá no meu irmão Aqui eu tenho quatro, ó Não é filés, tá Já tem quatro rana pescatrite Eu não sei como chama no Brasil, tá gente Procura no Google Já comprei sem a cabeça Depois eu vou tirar o espinho dela central Ela só tem um espinho central Eu tirei a pele dela Preparei alho Salsinha E aqui eu já coloquei óleo Depois que o alho dourou Vou colocar os meus filhos Então aqui, gente A gente vai virando, tá Deixa eu ver que deu uma feitada no lado Você vai virando Pra entrar no alho Ela vai ter que condenhar muito Até ela quase desrecer Vou colocar agora um pouquinho de vinho branco Tem que deixar evaporar, tá gente Quando você coloca o vinho Você tem que deixar ele evaporar Não tem que tampar Tem que deixar evaporar Quando você estiver sentindo cheiro de vinho É porque tá evaporando ainda Foi super de boa pra tirar os filés, ó Porque ele tem só uma coluna central, tá vendo? E eu tirei aqui na panela mesmo Eu fui tirando Eu vou quebrar ele mais um pouquinho O vinho já evaporou Eu vou colocar um pouquinho de precêmulo Eu tô gostando de colocar o precêmulo Que é a salsinha depois Porque eu acho que dá um gostinho melhor E vou colocar também os tomates Pelate, né Salsinha Vou dar uma rodadinha aqui E vou esperar E depois eu vou colocar o O pelate E depois eu vou colocar de novo As colunas, né Aqui Pra ela soltar mais gostinho no sugo No molho, né Vou colocar sal também Um pouquinho de pimenta Vou colocar o pelate Vou colocar um inteiro E por que que eles falam Rana Pescatrite? Porque ela só tem essa espinha aqui, gente, ó Então não tem muito risco De você achar espinha Ai, no seu sugo, entendeu? Porque tirando isso aqui Não fica praticamente mais nada Mas eu vou colocar ela Pra cozinhar também Junto com o sugo Pra sair todas as carninhas Que estiverem engarradas Tô colocando um pouquinho de sal aqui Vou colocar também um pouquinho de Pimenta Pouquinho, pouquinho mesmo Tô misturando com o garfo Porque eu te dei uma apertada assim No tomate Agora, ó Eu vou deixar ele cozinhar Bastante, né Até encorpar Até o sugo pegar o gosto do peixe Aí eu vou colocar aqui, ó Pra ver se sai mais alguma carninha E deixa o gostinho Mais gostinho, né Aqui Vou colocar só um pinguinho de água E vou tampar E vou deixar uns minutinhos aqui Ó, gente, eu nem tampei Fiquei com medo da água Olha aqui, ó Já saiu quase todo o peixe do osso, ó Eu tirei assim também com o garfo E deixei ele cozinhar aqui Pra dar gosto Tá com cheiro muito bom esse daqui Coloquei sal Vou colocar um pouquinho de pimenta agora E um pouquinho de azeitona também Ó, gente Já coloquei as azeitonas Coloquei um pouquinho de óleo picante Coloquei sal Eu vou acolher com vocês Tô esperando ele só dar mais uma enxugadinha E o cheiro tá muito bom Tá gostando? Dá like, compartilha Se inscreva no canal Aquela adainha toda, né, gente Que vocês sabem E eu vou levar o molho lá pro meu irmão E lá ele vai fazer o macarrão E vai jogar aqui dentro E nós vamos comer Gostaria de colocar o capaz Mas se eu sair, então não vou colocar Se você tiver, pode colocar Que fica muito bom Vou deixar tampadinho agora Pra dar uma esfriadinha Que eu vou tomar um banho E vou levar lá pro meu irmão O marido experimentou Dizendo que tá ótima Perfeita Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa Tá vendo? Nós vamos evitar o desperdício, né? Tá vendo? Saiu ainda muita carne, ó Você deixa ela cozinhando lá devagarzinho Vai raspando aqui, ó Com o garfo mesmo E sai muita carne Ainda Esse aqui foi o que sobrou Gente, eu vou terminar o vlog assim, olha Com o Ritio Que é um porco espinho Que é um porco espinho, mas ele não joga espinho na gente não É diferente, foi embora Gente, tá em meio a esse verde aqui Eu tô no acampamento Olha meu irmão, olha Dá like Dá like Todo mundo tá pedindo like Eu também tô pedindo Dá like Se inscreva no canal Compartilha meus vídeos, tá? Pra amiga Pra inimiga também Pra ela ter que me aguentar Me sigam no meu Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Beijinhos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau Tchau Tchau, queridas Queridas Bom, dá tchau Tchau, fui Tchau